Olá pessoal como é que vocês estão aí bom dia tomar um cafezinho gente olha dia abençoado para vocês tá Jesus Cristo abençoou o dia de vocês a tarde a noite nome Jesus Cristo tá bom é que Deus esteja no comando do seu barco tá bom e é isso de abençoado feriado né gente uma cafezinho aqui com vocês hoje eu tava lá na fila do pão acho que tinha umas 30 pessoas sem brincadeira vocês veem que a fila é tão grande que o Michel passou do trabalho para comprar o pão já para trazer ele nem conseguiu ficar porque tava dando a volta aí agora eu fui tava enorme a fila gente noventa por cento do pessoal na fila pedindo pão branquinho só eu pedindo pão moreninho e todo mundo querendo pão branquinho só eu gosto de pão moreninho bem bem crocante né queimadinho minha mãe que gostava de pão branquinho não gosto não gente hoje é feriado tá acabamos de abrir aqui a loja eu já ungi a loja já consagrei o senhor vim tomar meu cafezinho gente hoje tá aberto todas as lojas daqui tá todas as lojas daqui tá aberto e temos um dia abençoado né gente nome de Jesus Cristo temos o dia abençoado e aí como é que vocês estão aí vocês vão trabalhar no feriado o que vocês estão fazendo aí de bom frio né gente nossa aqui que frio muito frio Jesus Cristo abençoou meu pão de cada dia nunca deixe faltar na minha mesa nem na mesa de ninguém nem na na mesa de cada um de vocês tá bom tomar um cafezinho e daqui a pouco eu volto tá bom o pessoal tô aqui com a minha mantinha já tomei meu cafezinho aí o Michel também acabou de tomar o cafezinho dele meninas olha o que o Michel trouxe da loja aquelas fitas lembra lembra que lembra não né gente teve uma moça que colocou ali coloca um pedaço daquelas fita vermelho amarela tá gente já tinha pensado nisso tá eu já tinha falado para ele eu ia ver um rapaz que tem uma loja de caixas né aqui em frente quase em frente da minha loja tem uma loja de caixas ele vende caixas aí eu ia ver com ele se tinha aquelas fita amarela alguma coisa para eu poder colocar aí o vai poder colocar aqui aí ele vai colocar agora vou mostrar para vocês é bom né gente a gente poder evitar e eu já tira aquele papelzinho dali né aí ele vai colocar no degrau tá parte de baixo do degrau vou mostrar para vocês agora o pessoal e depois de muito tempo vamos colar a fita o amigo dele apareceu aqui amigo de infância aí estavam conversando até agora né meu amor tá bom dia pessoal bom dia boa tarde boa noite temos um dia abençoado né meu amor o nome de jesus fala alto meu amor um dia abençoado em nome de jesus amém vamos colar gente aqui ó dois boneca não tá um tr Bashamika specimens enfim aqui ó vai ver e ela vê logo vamos colar e eu acho que a gente vai Москвy olha lá vou virar a câmera para mostrar para vocês gente o frio tá aqui tá pegando é tudo bem Meninas, era essa fita que vocês falaram? Essa é tipo refletor Refletora Tudo bem, meu amor? Pode ser o senhor Você tá bem? Tá com frio, né? Tô com frio Tá de folga hoje? Não, vou trabalhar tarde Vou ficar até as duas Deus abençoe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, essa é da boa, gente Até grossa Olha o barulho que faz Essa é da boa Eu fiquei preocupada, viu? Depois que a vovó Abigail falou Ela mandou a mensagem, né? Colocou até assim, atenção no degrau Coloca um aviso, tal, né? Perigoso, pra não dar dor de cabeça Eu falei, nossa, é verdade Eu tinha colocado o papelzinho ali, ó, lembra? Só que eu tirei, gente Aí, agora vai ficar só, porque não tem necessidade, né? Alguém falou escada? Alguém falou escada? Alguém falou escada? A tesoura Só isso E aí Vamos lá. Ó, pessoal, do jeito que eu imaginei, do jeito que eu queria. Tá ótimo, né, gente? Muito bom. Gostei, viu? Não, tá ótimo, meu amor. Tá ótimo. Dá pra entender bem que é o degrau. Ó. Eu acho que tá bom. O que vocês acham, menina? Fala aí pra gente. O que vocês acham? Eu acho que tá bom. Ó. Pessoal, ó, a gente vai colocar um pedaço em cima, ó. Tá vendo, ó? Meu esposo resolveu colocar mais um pedacinho em cima, ó, pra ficar um degrauzinho mesmo. Ó. Bem melhor, né, gente? Pra evitar. Pessoal, olha eu aqui. Já tá quase na hora da gente ir embora. Mas hoje, gente, a gente abriu mais a loja ainda, porque a gente vamos colocar a placa, né? Lá fora, tá? Vai ser colocada a placa, né? A nossa placa vai colocar lá fora. Com o nosso nome da loja, tudo certinho, né? Então, foi por isso mais ainda que a gente veio pra loja hoje, porque hoje é dia de colocar a placa lá, né? Mas aí eu já vim, deixei a loja aberta, né? Porque eu falei, pode ser que eu venda, né? Alguma coisa, né, gente? E aí, por isso que eu abri a loja, tá? Até agora não saiu nenhuma venda, gente. Vou ser bem sincera com vocês, vocês sabem que eu falo ontem, foi um dia muito abençoado de venda. Onde eu bati minha meta do dia, né? Foi um dia muito abençoado de venda, mas hoje até agora eu ainda não vendi nada. Aí estamos aqui, né? Eu tava aqui, acabei de receber um... Acabei de receber agora uma encomenda do rapaz aqui do açougue, que ele é meu cliente, ó. Ele pediu pra mim trazer um bórezinho de São Paulo pra ele, tamanho G. Aí eu marquei aqui, né? Já vou fazer o pedido de alguns bórez e já vou pedir isso também, que é do meu cliente e estou aqui, né? Veio uma amiga minha também, gente, aqui hoje. Dá uma olhada num presente, numa mochilinha, né? Aí ela falou que amanhã ela vem buscar. Ela vai ver se a menininha usa lacinho pra pegar a mochilinha e um lacinho também. Ela falou que vai dar uma curiada no Instagram da mãe da menina, né? A menina vai fazer nove aninhos e... E aí ela vai... Vem pegar essa mochila e ver se a menina usa lacinho com lacinho, né? Então, vamos aguardar. A gente tá esperando o rapaz vir, né? Pra poder arrumar a placa, pra poder colocar a placa, né? E é isso, gente. Qualquer coisa eu volto e falo mais com vocês. Ai, gente, eu tô tão quentinha. Tão quentinha. A Clara tá fazendo um almoço, tá fazendo uma lasanha de... Lasanha de calabresa. No lugar da carne moída, ela vai fazer com calabresa, né? Queijo, tudo certinho. Aí, daqui a pouco nós vamos pra casa almoçar. Daqui a pouco a gente vai fechar e vamos pra casa almoçar. Aí, na hora que o rapaz for vir, gente... Aí, eu acho que o amigo do meu esposo também vai vir pra dar uma força pra ele. Aí, assim que os meninos for colocar, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Ai, gente, friozinho, viu? Hoje o açaí não abriu, né? O açaí não abriu hoje. E... Estou aqui, aguardando. Daqui a pouco eu volto. Olha nós aqui. Olha nós aqui. Meu amor, eu não sei se eu tinha que pegar a sacolinha. Gente, até cliente já chegou na loja. Até venda eu já fiz, graças a Deus. Ô, Glória! Ô, Glória! Ô, Glória! Acabei de vender aqui, ó. Glória, Glória, Glória. Quarenta reais, gente. Mendi uma necessária, uma tiarinha pra uma moça. Estamos aqui, aguardando o menino, né, pai? Isso, meu amigo tá chegando. Tá chegando. Pra me ajudar a colocar a placa lá fora. Né? Porque já estava a caminho. Sim. Então, daqui a uma hora, mais ou menos, ele chega aqui. É, e eu vou embora, gente, pra casa. Isso. Vou embora pra casa, eu tô com muito frio. Eu tô sentindo até dor no meu corpo. E aí eu vou... Vou embora pra casa. Vou embora pra casa. E ele vai colar a placa com o menino, né? Sim. Hoje, pela primeira vez, passou uma moça lá fora. E eu falei pra ele que ela passou, olhou a loja, elogiou pro esposo dela. E olhou pra cima, procurando o nome da placa. Primeira pessoa que eu vi procurando o nome da placa. Porque a gente tem o banner ali, né? Só que o banner lá. É. Só que aí em cima, assim, é a primeira vez que eu senti o falto da placa. Aí vai colocar hoje. Aí eu vou pra casa, gente. Eu vou pra casa, né? E é isso. A moça levou uma necessaire pra colocar maquiagem. Ela falou, ah, eu vou no mercado e depois eu volto. Aí foi no mercado. Aí voltou, levou a necessaire, né, meu amor? Sim. E levou uma tiarinha. Levou uma tiarinha, né? Levou uma tiarinha. Aí na mesma hora entrou uma moça pra conhecer a loja com a filha, né, meu amor? Foi. Entrou uma moça pra conhecer a loja com a filhinha dela. Olhou as bolsinhas. Olhou as bolsinhas. Gostou, né? Gostou das bolsinhas. Gostou. Ela falou que vai voltar? Falou que vai voltar. Ela trabalha na loja de doce. Essa menina. É? Lá no centro. Lá. Ela trabalha na loja de doce. Conheço ela. Tem bastante cliente, né, que passou, assim, cliente novo, né, pessoas que passam na calçada, olha a loja e pergunta. Hoje, até agora, eu só tive essa venta, né, gente, no valor de 40 reais, mas hoje foi muito bom. Veio bastante gente aqui que eu tenho certeza que vai voltar. Pra conhecer, né, olhou tudo, viu. Tem uma cliente minha que ela pediu pra mim guardar, né? Guardar não, eu nem reservei, tá lá no lugar, mas ela vai vir buscar amanhã uma bolsinha com lacinho, né? Então, assim, graças a Deus, louvado seja Deus, hoje foi um dia abençoado, além da gente ter vindo aqui também, né, mais pra colocar a placa, né? Lando, a Clara falou que ia fazer o almoço. Então, como ela ia fazer o almoço, né, eu vou pra lá, né, e fico lá. Isso. Tipo, alguma coisa que eu vou ir? Organizar, eu nem ia gravar vídeo, gente, hoje, porque ia colocar só a placa, né, eu nem ia gravar vídeo. Mas eu cheguei aqui, como eu falei que ia ficar até as 14 horas, né, eu falei, ah, então eu vou gravar um pouquinho, né, meu amor? Com certeza. Aí a gente colocou a faixa ali, né, gente? Colocamos a faixa, o degrauzinho ali. Você filmou depois? Mostrei. Como que ficou? Sim, mostrei. Mostrei. Aí o rapaz do açaí acabou de abrir agora, o rapaz do açaí, tá aberto ali. E tem bastante gente andando na rua ainda, né? É, tem bastante gente na rua. O sol vai, sai, se esconde. Se esconde, é verdade. E na sombra, o frio fica como? É. Aí dá sono. Dá sono. Dá um soninho, né, porque tá na sombra, tá frio. Aí você vai pro sol, aquele vento gelado, então... É verdade. Você fica meio termo. Meio termo, é. Eu vou pra casa, a Clara tá fazendo almoço. Hum, surpresa. Não, é lasanha. Lasanha. Hoje não é surpresa nada, tá fazendo lasanha, vai fazer uma salada, comprou tomate. Nossa, cês tão servido, gente? Cês tão servido, a lasanha da Clara. E arrozinho. Masterchef. Masterchef. Masterchef, ó. Masterchef. Masterchef. Aí tá? Tá lá, nos prepara, na cozinha. E eu vou embora, gente, eu vou deixar ele aqui. Vai pegar o beco, vai pegar o beco. Eu vou deixar ele aqui, eu vou embora pra casa. Tô com muita dor no corpo, sabe? Eu acho que eu fico, é, é retraindo, que fala assim, né? A gente fica assim, meio... Sim, sim. Assim, aí eu tô com uma dor no corpo. Então, eu indo pra casa, ficando lá de barra das cobertas... Se aquece, né? Se aquece, né? É. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Meu bem, tem que comprar pão, né? Pra mais tarde, né? Preto, o Mila já deve tá fechando lá, que é feriado, hein? É feriado. Feriado, você sabe, é como que é as coisas. É rapidinho, né? Eu acho que ainda tá aberto, acho que o povo fica se movimentando pra lá e pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Desce com sacola, sobe com sacola. É. Então, é isso, gente. Ou então, mais tarde, aí ele vai pagar uma pizza pra gente. Eita, pegou no Fraga. Cozinheira chegando. Pegou no Fraga. Você vai pro Ítalo mais tarde? Vou. É... Comprar o açúcar, que acabou. Vai, então. O que você vai fazer com açúcar? Olha aqui, vem, vem dar oi, vem dar oi. Não, vai cortar logo. Vai. Já dá oi, filha. Ah, oi, gente, porque o mercado tá fechando. É, o mercado tá fechando. Claro, ó, e comprar pão. Pãozinho lá. Peraí, peraí. Pessoal, olha eu aqui. Ainda não fui embora, gente. Veio uma moça fazer a encomenda de um bórezinho. Ela faz mês-versário pro neném dela. É o último mês-versário do nenenzinho dela, que ela compra bórezinho. Aí, ela comprou duas meinhas, gente. Ó, meinha de chacoalhinha, né? Um valor de trinta... Quinze reais cada meinha, né? Trinta reais. Enquanto eu tava esperando aqui mais um pouquinho pra ir embora, já passou da hora de ir embora. Aí, eu tava aqui. Aí, ela veio encomendar o bórezinho pra semana que vem. E já levou duas meinhas, graças a Deus. Mais uma vendinha, né? Tô aqui, gente. É... Acabei de pagar um boleto. Pela misericórdia do Senhor, graças a Deus. E aí, eu falei, já que eu paguei esse boleto, eu vou ficar aqui até as dez da noite vendendo. Mentira, pessoal, tô brincando, tá? Só pra descontrair. É, gente, ó, eu tava marcando agora aqui, essa venda que eu fiz agora dessas duas meinhas, no valor de trinta reais. E eu lembrei no comentário de uma moça que perguntou pra mim, Alê, você cobra a taxa da maquininha, você cobra a taxa da maquininha dos clientes? Não, gente, eu não cobro, viu? Eu não cobro. Eu acho um absurdo quem cobra de mim, tá? Eu vou falar de mim. Eu tive uma experiência de uma moça, eu fiz o orçamento de um negócio no salão pro cabelo da Clara, cabelo cacheado. E aí, ela falou, ah, fica tal valor. Aí, eu falei, tá bom, eu vou vir tal dia, tal, tal, tal. Ela falou, ah, tá bom. Aí, ela falou, qual vai ser a forma de pagamento? Aí, eu falei assim, vai ser cartão, né? Ela acredita, ela falou assim, ah, então vai pra tal preço, pra tal valor. Gente, eu achei um, sabe assim, a máquina do, do, no meu ponto de vista, tá bom? Por favor. A máquina do, a taxa da maquininha, se você quer cobrar do cliente, você coloca sem o cliente saber, você não precisa falar pro cliente da taxa da maquininha. Um exemplo, isso aqui é R$19,99, né? Se eu quero colocar alguma coisa, eu coloco R$22,00 e pronto, e tá ali. Aí, se eu quero dar um desconto no Pix, no dinheiro, eu falo pra pessoa, eu falo, ó, no Pix, no dinheiro, eu te faço um desconto. Que nem a menina veio ver a bolsinha, que vai vir buscar amanhã, a minha amiga. Aí, ela falou assim, Alê, quanto que é? R$38,00 a bolsinha, gente. Ela, Alê, quanto que é? Eu falei, é R$38,00. Só que essa bolsinha é uma que o Michel comprou bem baratinho, lá no começo, vocês lembram? Aí, eu falei assim, pra ela é R$38,00. Mas se for no Pix, no dinheiro, eu faço um desconto pra você. Entendeu? Então, assim, eu não preciso falar pra pessoa, ó, é R$20,00. Só que se for no cartão, é R$22,00. Sabe? Eu acho que desanima, eu, por exemplo, gente, eu tenho poucas experiências, graças a Deus. Gente, tem dia que eu vou passar R$2,00 ali, no coisa. Tem um docinho que eu como ali, que é R$2,50 na quitanda. Eu fui ver se tinha couve-flor e sigela, aí não tinha couve-flor. Aí, eu peguei um docinho, tava no cartão de crédito. Eu passei R$2,50 no cartão de crédito, entendeu? E é difícil eu ter essa experiência da pessoa me cobrar. Mas quando a pessoa me cobra taxa de cartão, eu acho tão desagradável cobrar do cliente. Eu não tenho coragem, gente. Eu prefiro aumentar sem a pessoa saber. Ah, isso aqui é R$20,00? Eu coloco R$22,00. Eu coloco R$22,00. Aí, se eu quiser cobrar um pouquinho mais barato, o que eu faço com a pessoa? Eu pego e falo pra pessoa, ó, se for no Pix, no dinheiro, eu faço R$20,00. Eu acho tão mais legal. Gente, eu acho tão desnecessário a pessoa cobrar taxa de cartão de cliente, ao meu ver, tá? Tem loja que a pessoa coloca assim. Eu, sabe, tem loja que a pessoa coloca assim. Preço. Dinheiro, Pix, R$19,99. No cartão, R$22,00. Sabe, eu acho que cobra assim a pessoa, sabe? Não precisa mostrar pra pessoa. Eu acho desnecessário. Eu acho tão desnecessário. E já teve gente que comentou, não só uma, nem duas, gente. Várias pessoas já comentaram na minha loja. Desde quando eu tinha loja lá no... No... Na galeria. As pessoas comentavam que achavam desagradável também. É... A pessoa cobrar a taxa de maquininha do cliente, sabe? A taxa do cartão de crédito ou débito do cliente. Não cobra sem a pessoa saber. Coloca lá. Ah, esse lápis aqui, essa caneta aqui é R$5,00. Coloca R$5,50. Né? Coloca R$5,50. Se você achar aqui que dá um desconto, a pessoa tá pagando ali, você... Ó, vou fazer pra você por... Você vai pagar como? Fala assim. Você vai pagar como? É... Quando a pessoa fala isso pra mim, eu fico até... Eu acho que eu tô até na vantagem. Você entendeu? Até acho que tá na vantagem. Você vai pagar como? Ah, eu vou pagar no Pix. Ah, eu faço pra você por R$5,00. A pessoa até se acha na vantagem. Agora, a pessoa... Quanto que é isso aqui? É R$5,00. Você vai pagar como? Vou pagar no crédito. Ó, é R$5,50. Já dá uma... Sabe assim? Uma... Uma... Uma lesada. A gente já se acha lesada. Então, gente, eu não cobro. Entendeu? Eu não cobro. Eu coloco... Talvez, pode ser que eu coloque... Na hora que eu tô fazendo a conta ali, eu já coloco tudo junto. Mas eu cobrar a taxa de cartão, exemplo... Ah, essa roupinha, esse bórezinho é R$25,00. No... Esse bórezinho é R$25,00 no... No Pix ou no dinheiro. Aí é R$28,00 no cartão de crédito. Gente, eu não acho legal. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho. Os R$25,00 já é cobrado. A taxa já é cobrado tudo. Entendeu? Se eu vender no Pix, no dinheiro, eu saio ganhando. Se eu não vender, eu ganho do mesmo jeito. Eu não perco. Quer dizer, eu não ganho, mas também eu não perco. Entendeu? Então, assim, ao meu ver, tá, gente? Eu não tenho estudo, não faço curso. Que nem tem muita menina que faz curso, acho legal. Mas, ó, não faço curso, não tenho estudo. Estudo, assim, sobre finanças. Esse negócio não tenho. É do meu jeito. E que nem eu falei pra vocês. Eu tenho vontade de vender isso aqui. Eu vou lá no Google. Entendeu? Eu vou lá no Google. Ah, quanto que é a marmitinha de borrachinhas e tal? Quanto que é? Eu vejo lá que a maioria é R$19,99. Eu coloco R$19,99. Você entendeu? Se eu ver, dependendo de quanto eu paguei, eu posso colocar R$18. Ou, dependendo, eu posso colocar R$22. Dependendo da frequência da minha loja, eu posso colocar R$22. Ou se eu peguei muito barato, o pessoal tá vendendo por R$20, eu coloco R$18. Entendeu? Eu faço assim. Mas eu cobrar a taxa da maioria, eu colocar lá. Tem gente que coloca dois precinhos, né? Eu já vi, eu já fui em loja de tá dois precinhos. Parece que você tá sendo lesada. Eu não sei se vocês têm, assim, essa mesma impressão que eu. Sabe? Eu me sinto como se eu estivesse sendo lesada, ó. Essa moça faz muitos anos, tá, gente? O cabelo da Clara tava muito seco, muito seco. E aí, eu precisava levar ela num lugar de cabelo cachado pra fazer um tratamento no cabelo. E aí, eu perguntei pra menina. Ela falou, ah, eu fiquei sabendo que ela mexia. Eu perguntei pra ela. Ela era do mesmo lugar que eu frequentava, eu perguntei pra ela. Aí, ela falou assim, ah, eu mexo com cabelo cachado. Eu falei, nossa, o que tá? Ela falou, eu tenho os melhores produtos, tal, tal, tal. Eu falei, quanto que fica? Ela falou, ó, no cabelo dela, eu faço por cento e oitenta reais. É um tratamento assim, assim, vai ser três vezes. Você vai me trazer ela no salão três vezes, né? Uma vez cada semana. Eu cobro cento e oitenta reais. Faz bastante tempo, gente. Eu acho que fazem quase seis anos isso. Aí, eu falei, ah, legal. Aí, eu só tinha cartão de crédito, eu não tava com dinheiro. Aí, eu falei, ah, legal. Aí, eu marquei com ela tudo, gente. Ela pegou o caderninho ali no local onde a gente frequentava, tal. E aí, ela marcou tudo o horário, marcou tal, a idade da Clara, tudo certinho. Aí, ela falou assim, amada, qual vai ser a forma de pagamento? Eu falei, ó, eu vou passar no crédito. Você passa? Ela falou, passo, passo sim. Só que vai pra cento e... Era cento e oitenta. Só que vai pra duzentos e cinco. Ela falou. Ela falou, aí eu posso dividir em duas vezes pra você. De cento e oitenta vai pra duzentos e cinco. Aí, eu falei, nossa, sério, por quê? Ela falou por causa do cartão, da maquininha. Gente, eu só vendia meus lacinhos. Eu nem tinha loja, nem tinha nada. Só vendia meus lacinhos. Sabe? Aí, eu falei assim, ah, é. Ela cobrou, foi pra vinte e cinco reais a mais. Sabe? E aí, eu me senti lesada, gente. Ah, Lê, mas é isso mesmo. Ela tem que pagar a maquininha. É assim mesmo. Tem a crédito do cartão. Eu sei, gente. Eu sei de tudo isso. Só que eu me senti lesada. Entendeu? E eu costumo fazer na minha loja. Eu costumo dirigir minha loja do jeito que eu gosto de ser dirigida. Do jeito que eu gosto de ser tratada. Eu sou assim na minha loja. Que nem entra a menina agora, veio o Borisinho. Aí, ela tava procurando um tema. E aí, eu vi que ela não gostou dos meus. Eu não vou ficar enfiando, né? Não, leva esse. Leva, leva, leva. Eu falei, não. Você me dá seu número de telefone e tal. E tal, e tal, e tal. Ela falou, tá bom, Lê. Ela até falou que já até tem meu número de telefone. E aí, ela me dá o número de telefone e tal. E aí, eu falei, não, eu te aviso. Eu vou tentar. Eu vou fazer o possível pra trazer pra você. Porque eu vi, gente. Ela é cliente minha. Ela compra coisas. Só que o que ela quer nesse momento, eu não tenho. Eu não vou ficar enfiando nela. Hoje, entrou, gente, de verdade, sem mentira nenhuma. Mais de dez pessoas aqui, só pra conhecer a loja. Eu tratei como se eles estivessem comprando. Eu deixei eles à vontade. Eu mostrei uma coisa, eu mostrei outra. Eles procuraram alguma coisa. Eu falei que vai chegar. Entendeu? Eu não vou ficar tentando enfiar o que eu tenho aqui. Porque eu não gosto disso. Eu não gosto de ser tratada assim. Sabe? Então, assim, eu lido com a minha loja do jeito que eu gosto de ser tratada. E eu tenho certeza que você também lida com a sua loja do jeito que você gosta de ser tratada. Então, assim, se você coloca lá um precinho, é trinta reais à vista, trinta e cinco no cartão, pra você não se incomoda. Você pode não se incomodar com isso. E não tem problema nenhum. E tá tudo bem. Mas eu me incomodo. Sabe? Eu me incomodo muito. Porque eu vou pagar do mesmo jeito. Entendeu? Eu vou pagar à vista no cartão, eu vou pagar do mesmo jeito. Eu vou pagar o mesmo valor. Então, assim, pra mim, na minha cabeça, eu tô apagando a mais. Mas agora aqui, esse conjunto de borrachinha. É dezenove e noventa e nove que vocês sabem, né, gente? Que nós temos aquela gracinha do noventa e nove. Mas vamos falar, vamos... Vou explicar assim, vinte reais. É vinte reais isso daqui. Se eu entro na loja e tá vinte e dois, eu não vou saber se é taxa do cartão ou não. Eu não vou saber que era dezenove reais e tá vinte e dois. Não, coloca vinte e dois. Né? Coloca vinte e dois, a pessoa vai pagar normal. Gente, isso não é coisa só minha. Tantas pessoas que já comentou, já conversou comigo. Desde lá da galeria, conversava comigo que não achava legal. Esse negócio de entrar numa loja e saber que você tá pagando pela taxa de cartão. Que se fosse à vista, se fosse no Pix, você pagaria menos. Eu acho, sabe, assim, uma coisa chata. Então, respondendo a pergunta da minha querida, né? Um beijo pra você que perguntou. Não, gente, eu não cobro taxa de cartão. Eu posso cobrar sim. No valor fechado. Mas o cliente não sabe. Eu não tenho coragem, gente. Eu não tenho coragem. Do cliente chegar. Quanto que é isso aqui? É vinte reais. Se você for pagar a vista, fica dezoito. Sabe assim? Ou então, aumentar. Se você for pagar no cartão, fica vinte e dois. Gente, eu não acho legal. Eu não acho confortável. Pra mim, eu não acho legal. Sabe? Eu chegar num lugar assim e a pessoa me cobrar a mais por causa da taxa do cartão. Então, eu não cobro. Eu olho certinho, direitinho, entendeu? Eu não cobro não, gente. De jeito nenhum. Né? Não cobro. É esse valor mesmo. Né? É esse valor e é isso. Eu não costumo cobrar não. E outra coisa, gente. Venhamos e convenhamos. Eu já vi gente cobrar absurdo. Né? Absurdo. De taxa de cartão. E o cartão vai cobrar, a taxa vai cobrar coisa mínima, gente. E a pessoa aproveitar, põe em cima, assim, né? Então, assim, é o meu jeito de trabalhar, tá? É o meu jeito que eu me sinto bem. Eu acho que quando a gente trabalha num lugar, a gente tem um negócio, a gente tem uma loja, tem um delivery, né? Trabalho em casa, cosmético, perfumaria, o que quer que seja artesanato, a gente tem que se sentir bem. Né? A gente tem que tá bem. Então, assim, eu me sinto bem trabalhando assim. Né? Eu me sinto bem trabalhando assim. E é isso. A menina veio aqui, pegou dois pacotinhos de xuxinha, nove reais no crédito. Eu passei de boa. Tem gente que pega, compra, pega o kit de mochila e duzentos e poucos reais e passa no crédito. Passa, até divide no crédito. Eu não cobro, gente. Né? Assim, eu não cobro mesmo, de verdade. Eu não costumo cobrar. E é isso, tá bom, pessoal? Eu acho que eu já vou finalizar esse vídeo aqui, gente. Que agora eu vou embora de verdade. O rapaz não chegou. Graças a Deus eu tive duas ventas, né? O rapaz não chegou. E é isso. Agora eu vou embora, gente. A Clara tá me mandando mensagem. Acho que ela já tá com o almoço pronto. O Ítalo vai vir almoçar com a gente. Porque a Clara não dá um ponto sem nó. Ela vai assistir esse vídeo e ela vai saber. Né, meu amor? Diz que ia fazer a lasanha. Mas o Ítalo vai vir almoçar em casa. Ó, ele tá limpando, né, meu bem? Sim. Ó, ele tá limpando, gente, ó. Tá vendo? Vai começar a pular a dupla face, né, meu amor? Sim. Ó, tá vendo? Ele tá tirando o resíduo da outra, né, meu bem? Isso. Um pouco de poeira, né? Um pouquinho de poeira que tem. Você quer um pano, meu bem? Não. Não? Tá bom. Quer álcool? Não, precisa nem. Tá. Ó, gente, tá vendo? Aí ele vai pôr, gente, em cima da placa que tem lá. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Porque aí depois, ou amanhã, quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês como ficou, né? Já volto. Pessoal, ó, tá vendo? A placa tá assim, ó, sem nada. Tá vendo, ó? E aí ele vai colar a nossa, ó. Tá vendo? Ele vai colar a nossa lá em cima. Tá vendo? Vai colar. Tá vendo? Aí o Ítalo tá aqui. Fala oi, Ítalo. Oi, Gonda. Gente, o... Não, Ítalo, é pro meu vídeo. Tá. Fala oi pro meu vídeo, pras meninas. Oi, pessoal do canal da Lê. Ele tá tentando mandar mensagem pra Clara, que ele tava sem internet. Ele chegou agora em casa. Mandaram agora, mas eu acho que foi sequestrado. Ela tá achando que ele foi sequestrado. Gente, eu vou mandar mensagem pra ela. Aqui, você pegou a internet daqui? Mandou pra ela já? Mandei. Vocês viram, gente? Então vai ficar legal, ó. Aí agora ele tá limpando. Né, meu amor? Certo. E é isso, gente. Pessoal, já tô com a minha bolsinha aqui, ó. Vou embora pra casa. Vou almoçar. A Clara já tá doida, desesperada. Ela mandaram mensagem. Ela ia inventar de fazer um bolinho também pra tomar café, que agora já não tem mais pão, não tem mais nada pra comprar. Aí ela tá doida me chamando. Aí eu vou embora. O Michel vai ficar aqui, ó. Né, meu amor? Sim. Ó. Ele vai ficar aqui, o menino... O menino já... A Clara me liga, gente. Eu recusei. O menino já tá vindo pra ajudar ele, pra colocar a placa. E eu já tô indo já. Pra casa. Porque ela tá afobada lá, gritando. Aí vai eu e o Ítalo, né, Ítalo? Sim. Vamos lá almoçar. Vamos, que a Ana que fez a comida. É. A lasanha. O menino hoje tá maravilhoso. Lasanha. Já tamo indo, gente. Que Deus abençoe. Sempre. Né, Ítalo? Fala aí alguma palavra aí pra eles. Que a Clara sempre fala. Uma palavra de Deus. Bem bonita. Qualquer coisa que você quiser falar pra eles. De ânimo, assim. De ânimo? Isso. É... Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém. Todos os dias. Amém. Nos proteja e nos guarde. Amém. Em nome de Jesus, né, gente? Deus abençoe bem longe dos perigos. Amém. Olha que lindo. Tem alguma coisa melhor que isso, gente? Deus abençoe, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Até a próxima. E Ele adquirir. Sempre. Salão. E o... Ai...